Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Como a chuva e a neve que descem do céu não retornam para lá sem terem irrigado a terra, sem a terem fecundada, assim acontece com a minha palavra. A palavra que sai de minha boca não retornará a mim sem realizar o efeito para que ela era destinada a fazer. A palavra de Deus, sobretudo ouvida nesta quaresma, é realmente uma chuva dos céus. Lembremos-nos disto. Nós estamos ainda vivendo um último período de chuvas, chuvas torrenciais, ao menos aqui no sul do Brasil, sudeste do Brasil, onde está a cidade de São Paulo, de onde falo. Quanta fecundidade nos traz a água. É verdade, traz enxurradas também e, por vezes, mortes. Mas como necessitamos da água. A água é tudo para nos conservar em vida. Onde existe seca, onde não chove ou chove pouquíssimo, quanta miséria. Miséria no ser humano, miséria da terra, miséria do gado que se vai. Tudo se torna um grande deserto. A água é portadora de vida. Bem, se levarmos em conta que já na primeira potência, neste mundo aqui, a água é portadora de vida, ela se pode tornar um símbolo na segunda potência, digamos assim, a manifestar as realidades espirituais. Nós não podemos viver sem a água bem-fazeja da graça de Deus. Estamos todos sedentos. E não é verdade? Não é verdade que muitos de nós, tão sedentos estamos, que não sabemos para onde ir ou aonde descedentarmos, aonde matar a nossa sede. Não é verdade que, passando por esses momentos tristes e de provação, bebamos água salobra, água envenenada, água que nos faz mal. Estamos no campo da metáfora, no campo da comparação. Mas esta comparação é bem acessível à mente de todos aqueles que me escutam e me veem neste momento. É a mesma coisa que a palavra de Deus. Nós, neste tempo, dedicamos um tempinho, uns minutos a mais, para escutar a palavra. E ela não cai em nós sem fazer o efeito desejado por Deus. Ela não cai do céu sem haver fecundado o nosso coração, sem havê-lo feito germinar e produzir frutos de vida cristã, de vida serena e de vida tranquila, para a qual Deus nos criou já neste mundo aqui. Deixe a água do céu cair no seu coração, através de um pouco mais de oração, e de oração fecunda, e de oração profunda e confiante. Verá, no final, como a sua vida, pouco a pouco, desde dentro, se transforma numa vida melhor. Música Música